Olá, tudo bem? Vamos falar aqui novamente, mais uma vez, sobre indicação de livros. Hoje eu tenho um livro aqui super bacana, eu terminei de ler esse livro agora no mês de setembro, já tinha ouvido falar há muito tempo sobre ele, mas ainda não tinha tido a oportunidade de folhar, de pegar o bicho nas mãos, de entender de fato se era só um livro de motivação, tipo autoajuda, ou se era um livro que valia a pena. Você vai gostar muito dessa indicação, mas vai ter que aguardar um pouquinho aí, enquanto passa a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, o seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Porém, antes de falarmos aqui da indicação de hoje, eu quero que você não esqueça de deixar aqui o seu like. Se você não se inscreveu ainda no canal, eu ficarei extremamente feliz pela sua inscrição e, acima de tudo, ativa o sininho para receber as minhas notificações toda semana com vídeos novos sobre coaching, liderança, negócios de uma maneira geral e assim por diante. Então, o assunto de hoje aqui é indicação de livros, mais um livro que vai lá para a minha série Leitura Essencial. Você sabe que eu tenho uma playlist logo abaixo aqui que você pode consultar sobre livros que eu leio, livros que eu indico e pode ter certeza absoluta, se estão indicados aí nessa playlist, é porque eu li mesmo. Não foi porque eu li um comentário de alguém ou porque alguém já me falou. E muitas vezes as pessoas vêm falar comigo e dizem assim Ai, professor, conhece aquele livro? Dizem que é super bacana. E eu pergunto sempre, já leu? Não, não li ainda. Então, como você sabe que é super bacana? Eu estou indicando livros aqui que eu leio, que eu tive o prazer de debulhar, de digerir integralmente todos os livros que eu leio aqui. Portanto, você não vai ter essa decepção, porque eu de fato só indico se eu gosto, se eu leio e assim por diante. O livro da vez, então, é o famoso Motivação 3.0, que você vai ver melhor a capa aqui logo acima, ou desse lado, não importa. Você vai ver a capa Motivação 3.0, que é do famoso Daniel Pink. O Daniel Pink também é um estudioso do comportamento humano, escreve para diversos periódicos nos Estados Unidos, para o New York Times, já escreveu para a Harvard Business Review. Ele tem alguns livros publicados, esse é um deles no Brasil. Aliás, até demorou a chegar aqui um pouquinho no Brasil. Mas é um livro assim que, no primeiro momento, você pensa, poxa, Motivação 3.0. A surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva. O que é que de fato nos motiva? Baseado nesse livro, inclusive, já fiz um vídeo anterior aqui, que eu vou deixar sugerido no final, onde ele fala dos três pontos importantes do livro, que é como você engajar as pessoas, motivar as pessoas, fazer as pessoas, de fato, assumirem a ideia, comprarem a ideia que você está divulgando, no papel de líder, ou seja, em qualquer outro local. E eu vou citar esses três pontos aqui daqui a pouquinho, mas eu deixo o livro indicado no final também. Bem, Motivação 3.0. O que é que, de fato, realmente nos motiva? Quando eu comecei a ler esse livro, perdão, quando eu comecei a ler o livro, de fato, no início, ele é um pouquinho enfadonho, digamos assim. Você vai lendo, vai lendo, ele vai trazendo as escolas de motivação lá desde a década de 40, quando alguns estudiosos falam da motivação, aliás, é a motivação que ele usou como 2.0, até chegando a 3.0, e aí vem os três princípios, o que é bacana por conta disso, para poder realmente avaliar como é que eles estudaram essa questão da motivação. Como é que a motivação foi avaliada por psicólogos, pesquisadores, de que forma que ela era naturalmente incorporada, digamos assim, na mente das pessoas, no DNA das pessoas. Por que algumas pessoas são mais motivadas, outras menos? Qual é a diferença que um líder faz, por exemplo, ao motivar uma equipe, e outros líderes motivam apenas pela pressão, pelo chicote ou pelo cronômetro, como eu digo. Então esse livro é super bacana, é super bem estruturado, você vai gostar de ler, ele é uma leitura agradável, perfeito? Ele fala aqui dos três elementos, autonomia, excelência e propósito, que são realmente as três coisas, os três fatores, que farão toda a diferença na sua vida, na sua vida de colaborador, na sua vida de líder, onde quer que você esteja, como empreendedor, como pai de família, excelência, autonomia, propósito. Esses três fatores, que foram usados para a motivação 3.0, por isso são três fatores, são fatores que realmente nos impulsionam. Onde é que você vai buscar, digamos assim, esse engajamento? Onde é que você vai buscar essa força? Onde é que você vai buscar essa motivação? Esses três fatores, eu considero aqui, a tríade da motivação, autonomia, excelência, propósito, vão fazer uma diferença enorme a partir do momento em que você consegue entender como eles funcionam, de que forma eles funcionam, em que momento eles funcionam e para quem que eles funcionam. Então o livro é super bacana, a partir aqui do final, você vai ver que tem aqui N estratégias de como você aplicar essa motivação 3.0, perfeito? Estratégias para despertar a sua motivação. Então ele fala aqui de nove estratégias diferentes, que são altamente práticas, super baseadas em conhecimentos, em fatos, em dados, em ferramentas, eu até considero aqui que são ferramentas importantes para você, principalmente na condição de líder, sair desse marasmo, dessa mesmice, ou fazer alguma coisa diferente, agora que praticamente toda a forma de trabalhar mudou. O mundo mudou bem na nossa vez, como eu já brinquei aqui, o mundo mudou bem na nossa vez, e para isso a gente precisa de técnicas, táticas, ferramentas, livros que nos apoiem a continuar lutando, a continuar naturalmente competindo bem, para não se tornar mais um na multidão. Então o livro do Daniel Pink, nesse aspecto, vai te ajudar bastante. Tenha certeza absoluta que é um livro bacana, você vai precisar dele, você vai mudar a forma de agir com a tua equipe, e de alguma maneira, você vai sair daqui diferente. Acredite, esse livro é bom, os meus são muito bons, mas esse livro é bom também. Ok? Daniel Pink, Motivação 3.0, mais um aqui que vai para a minha coletânea, para a minha playlist, leitura essencial. E eu espero que você goste de ler também, e depois deixe aqui a tua percepção, após a leitura do livro. Você pode comentar aqui no canal, tenho certeza absoluta que você vai voltar a dar aqui o seu testemunho para isso. Gostou do vídeo? Eu tenho absoluta certeza que sim. Eu sempre conto com isso. Portanto, não esquece de deixar aqui o seu like. Não esquece de ativar o sininho, para receber as nossas notificações toda semana. E se você ainda não esquecer, perdão, se você ainda não se inscreveu, não esquece então de se inscrever, e eu serei eternamente grato por você fazer parte aqui do meu corpo de assinantes durante os próximos 50 anos, se Deus quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho